E chegou a hora de falar do seu carro, aquele momento tão esperado por muitos, é o quadro Na Oficina. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Na Oficina e hoje com um assunto bem interessante, viu? Nós vamos falar sobre o coração do carro. Você com certeza já sabe o que é, né? Nosso especialista vai explicar quais são as peças que fazem parte do motor do veículo. Por isso, você precisa ficar bastante atento. Afinal, se o coração está saudável, tudo funciona bem. No carro, ele é dividido em duas partes, a superior e a inferior. Hoje nós vamos falar da parte de cima do motor, onde as protagonistas são as válvulas. Por isso, vamos saber qual o papel delas no veículo. As válvulas têm função essencial para o motor de um veículo. São elas que controlam a entrada e saída dos gases de combustão do veículo, da mistura ar-combustível. As válvulas de admissão, por exemplo, controlam a entrada de ar-combustível no cilindro do motor do veículo. E as válvulas de escape controlam a saída dos gases gerados pela combustão, que através do escapamento saem até a atmosfera. Olha só, a quantidade de válvulas no veículo varia de acordo com a capacidade dele. É isso que a gente vai entender agora. Os carros com motores 1.0, 8 válvulas, possuem apenas duas válvulas por cilindros. Certo? É uma válvula de admissão, que é da onde entra a mistura ar-combustível, e uma válvula de escape, que é onde saem os gases gerados da combustão. Já os carros 16 válvulas têm o mesmo princípio de funcionamento, só que é tudo dobrado. Ao invés dele ter 8 válvulas, ele vai ter 16 válvulas. Duas válvulas de admissão e duas válvulas de escape por cilindro. Quatro cilindros, totalizando 16 válvulas. A principal diferença entre esses dois modelos está no desempenho do veículo. Uma vez que um carro 1.0, 8 válvulas, que usa duas válvulas por cilindro, ele é um carro mais ágil na arrancada, na hora de você sair com o veículo e em baixas rotações. Ou seja, ele vai ser um carro melhor, com melhor rendimento na cidade. Já um carro 1.0, 16 válvulas, que vai usar quatro válvulas por cilindro, ele é um carro que tem um rendimento melhor em altas rotações, em estradas, por exemplo. Então, para evitar aquela dor de cabeça quando a gente está no trânsito e é pego de surpresa com algum problema no carro, preste atenção nos sinais que ele dá quando algo não está funcionando bem no motor. O motorista vai estar percebendo perda de potência no motor, altos barulhos, um ruído excessivo, principalmente quando ele abre o capu ali com o carro ligado para dar uma verificação ali, uma geralzinha, ele vai estar ouvindo aquele barulho muito alto. O consumo de combustível aumenta também com essas peças danificadas e existe também uma alta na emissão de poluentes. É importante ele estar olhando ali sempre o escapamento para ver se não sai nenhum tipo de fumaça, algo que esteja poluindo, porque o motor vai estar sendo desgastado e comprometido. Qualquer um desses sintomas, é hora de procurar um especialista. Resta saber agora quanto pode custar caso o motor do seu carro precise de reparos. O preço, por exemplo, de um kit de comando de válvula, já completo, com um tuxo, balancinho, para um carro popular, gira em torno de R$ 400,00 hoje. Isso é muito relativo e depende de carro para carro. Antigamente, há uns 10 ou 15 anos atrás, existiam o mesmo motor, por exemplo, 1.0, em duas configurações, 8 ou 16 válvulas. Hoje, de uns 2 anos para cá, já não existe mais isso. O motor já é feito em uma configuração única, alterando apenas a potência, por exemplo. Muito interessante o assunto de hoje, não é mesmo? Mas ele ainda não terminou. É isso mesmo. Na semana que vem, a gente continua falando sobre o motor do carro. Vamos explicar o que se passa por dentro da parte inferior do motor. Então, nós temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, aqui no SBT Interior, primeira edição, a partir das 11h20 da manhã. Mas, claro, nós nunca desligamos na internet. No nosso portal, você pode rever as informações e ainda tem uma dica a mais que a gente separou para quem acessar o Na Oficina Online, viu? Porque aqui no SBT Interior, você fica sempre bem com o seu carro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho